Levantaram o martelo do Thor mesmo sem ser digno, fazendo uma trapaça, e não foi o deus da trapaça, o Loki não, que inclusive recentemente levantou o Mjolnir sim, mas não foi explicado ainda pela Marvel, estou falando de outro herói, um herói famoso, membro dos Vingadores, e que é uma pessoa odiada dentro do universo da Marvel, mesmo sendo herói. Você já sabe de quem eu estou falando? Quer descobrir como isso foi possível? É uma história muito interessante. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal mionioso, e hoje eu tenho um recado para você diretamente do multiverso, fala aí para a gente, Miguel. Eu sempre quis muito aprender inglês, porque a maioria das coisas que a gente consome e curte são em inglês, né? Filmes, quadrinhos, séries, desenhos animados, originalmente é tudo em inglês. E é aí que o Cambly veio conversar comigo sobre o produto deles. Olha aqui, testa aqui, vê o que você acha. E eu gostei pra caramba. Eu fiquei impressionado, galera. Realmente o Cambly é muito simples. Olha só, você pode conversar com professores do mundo inteiro que vão te guiar passo a passo no seu aprendizado de inglês em diferentes níveis. Se você quiser se preparar pra uma prova, ou então aprender só o básico, sabe? E o mais louco é que dá pra procurar tutores por interesse. Porque aí dá pra trocar uma ideia sobre qualquer coisa e olha que louco. Dentre vários tutores incríveis, eu encontrei um que faz cosplay do Thor. Nós batemos o maior papo, foi incrível e vale muito a pena. Olha, isso é como o Thor começou para mim. Foi uma brincadeira. Por isso é um prazer enorme pra mim dizer que o Cambly tá patrocinando esse vídeo aqui. Agora você vai poder aprender inglês no conforto da sua casa, a hora que você quiser, pelo celular no aplicativo ou pelo computador, conversando com nativos da língua inglesa direto. Então não tem desculpa pra você, amigo, porque o Cambly tem professor até pra crianças acima de 3 anos de idade. E eles têm uma surpresa pra você. Pra dar aquele empurrão que você precisava, baixe o app agora no link aqui embaixo. E você pode ter uma aula totalmente grátis usando esse código aqui, Miguel Loquia. E também dá pra testar o Cambly Kids por apenas 1 real. É sério, Loquia, não deixa passar essa oportunidade e aproveita. Testa lá que eu tô esperando porque eu mesmo tô ansioso pra fazer a minha próxima aula. Agora que o Miguel do Multiverso falou com você, podemos ir direto pro tema do vídeo. Já adivinhou quem foi que levantou o Mjolnir? Já? Foi ninguém menos que a Capitã Marvel. Será que ela se tornou digna de alguma forma ou não? Eu já disse, não, ela não se torna digna. Mas mesmo assim levantou o martelo do Thor e de uma forma que ninguém conseguiu fazer antes. Como ela levantou o Mjolnir então? Essa é uma das histórias mais divertidas que eu li ultimamente. É importante mencionar que a Capitã Marvel tá passando por uns maus bocados. Ela tá sendo odiada por quase a população mundial toda. E recentemente ela tava perdendo os poderes e prestes a ser substituída. O que foi uma coisa que deixou muita gente surpresa. Como é que essa história aí acabou? Primeiro, a Carol Danvers tá sendo odiada pelo público porque vazou na imprensa que ela era filha de uma Kree. É a nova origem da Capitã Marvel. Ela é filha de mãe Kree e de pai humano. De certa forma os poderes dela vieram da mãe. E isso fazia dela meio humana e meio alienígena. Junto a isso ao fato que os Kree não eram uma raça muito querida aqui na Terra. Porque eles eram uma raça de conquistadores. Pessoal que gostava de guerra. E logo o povo passou a desconfiar da Capitã Marvel também. Chegou até a ser dispensada do exército. E na verdade a nova heroína que seria a substituta dela, chamada Estrela. Era uma vilã que usava dentro do peito um artefato, um aparelho. Desenvolvido pela vilã Minerva que absorvia os poderes e a energia da Capitã Marvel original. A luta entre as duas rolou na frente da população no meio da Times Square. Com a Estrela sugando a energia não mais da Carol Danvers mas sim de toda a população ao redor. Porque aquela altura a Capitã Marvel já tinha se livrado do vírus e do aparelho que fazia a energia sair dela e ir para a Estrela. E também queria mostrar para o povo quem era a verdadeira vilã da história toda. No fim da luta, mesmo tentando não fazer isso, a Capitã Marvel teve que dar um soco para atravessar o peito da Estrela. E arrancar o artefato de dentro dela, fazendo com que a vilã fosse finalmente derrotada. Porém, o louco é que a Estrela continuou viva por aí. E ela deu um jeito de adquirir poderes não mais de aparelho nenhum, mas sim da própria joia da realidade. Ela passou a portar a ter dentro de si a própria joia do infinito da realidade. E ganhou até uma revista própria. Enfim, essa história vai longe ainda. Vamos nos focar na Capitã Marvel. Agora ela estava finalmente com seus poderes de volta, apesar de não ser mais tão querida pelo público ainda. Coitada. Provou que não era uma vilã, mas mesmo assim o pessoal odeia ela. No último arco de histórias da personagem, chamado The Last Avenger, ou seja, o último vingador ou a última vingadora. A Capitã Marvel acabou tendo que enfrentar cada um dos outros colegas vingadores. E mais, ela foi obrigada a matar cada um deles. Como ela matou todo mundo? Ela tinha acabado de provar que não era uma vilã e virou uma vilã? Meio que foi isso, mas você vai entender no final. De cara, na primeira capa desse arco, nós vemos ela com um visual todo diferente, bem vilanesco mesmo. E pra saber como essa história aí acabou e como ela conseguiu levantar o Mjolnir, apesar disso tudo. Eu te convido a se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui. E ativar as notificações que a gente está sempre conversando sobre super-heróis, quadrinhos, cinema, esse mundo todo que a gente adora. E aí você se torna um Lokiha também. Vamos continuar com o vídeo que está bom. A nossa saga começa com o Thor limpando a neve da montanha Vingadores que fica no Ártico. É amigo, já tivemos torre Vingadores, base Vingadores, mas montanha Vingadores é o modus operandi atual dos heróis nos quadrinhos. Será que vamos ver uma montanha Vingadores nos cinemas? Porque essa localidade atual não é uma montanha na verdade, mas sim o corpo de um celestial morto. Sabe os celestiais? Aquelas entidades cósmicas que criaram basicamente o universo de super-heróis da Marvel? Pois é, os Vingadores estão morando dentro do corpo de um bicho desses. Mas tudo bem, o Thor está lá de boa limpando neve, na verdade reclamando porque ele acha que limpar neve é uma coisa abaixo do deus do trovão. E subitamente é atacado por um novo vilão que a gente já sabe que é a Capitã Marvel. E não demora muito para o Thor descobrir isso também. A batalha deles ganha proporções épicas, atravessa o mundo inteiro, a gente vê eles trocando porradas nos quatro cantos do globo. Porque afinal de contas nós estamos lidando aqui com a luta entre dois dos heróis mais poderosos de todos. Tanto que a briga só acaba no espaço, quando a Capitã Marvel finalmente consegue separar o Thor do seu martelo mágico e daí superá-lo. Porque sem o martelo, ele é um pouquinho mais vulnerável. Durante esse processo todo, a gente percebe que ela não queria fazer aquilo. Ela meio que estava sendo forçada e em pouco tempo a gente descobre o motivo. A Carol chega em Arktalan, que é um local na lua onde os inumanos moravam. E lá literalmente entrega a cabeça do Thor para um vilão novo e estranhíssimo, que se chama Vox Supreme. Agora, que vilão seria capaz de fazer a Capitã Marvel fazer algo assim? Tem que ser poderoso pra caramba. E ele ainda reforça um prazo de 16 horas para pegar todos os outros Vingadores, senão ia dar ruim. E o que acontece na sequência é nada menos que ela descendo o pau no nosso querido Tony Stark. Pegou o cara desprevenido. Tava escovando os dentes de roupão, mas mesmo assim foi atacado. O coitado também foi levado pro espaço, teve sua armadura arrancada e aparentemente foi morto. Só que aí chega a surpresa. Tony Stark, na verdade, foi arremessado pra dentro de uma outra personagem da Marvel. A singularidade. A origem dessa personagem é meio misteriosa, mas ela apareceu nos quadrinhos da A-Force, que é aquele time de mulheres, a versão dos Vingadores só com mulheres da Marvel. Ela apareceu como um meteoro caindo do céu dentro do Battle Worlds, que era um mundo montado cheio de fragmentos da realidade. Então é como se ela fosse de fora da realidade, de fora do multiverso. Afinal de contas, ela apareceu nesse momento onde todo o multiverso da Marvel tava supostamente destruído na saga Guerras Secretas mais recente. Ainda vai dar muito pano pra manga a história dessa singularidade. Aposta aí, essa personagem vai gerar uma mega saga ainda. Nós descobrimos que dentro da singularidade existe uma dimensão paralela, uma dimensão de bolso. O pessoal consegue ficar lá dentro numa boa. Então nós começamos a entender o que que tá rolando. Esse vilão, o Vox Supreme, estava monitorando a Capitã Marvel através daquele uniforme. E como os poderes desse vilão pareciam ser relacionados ao som, ele só conseguia ouvir a Capitã Marvel, mas não ver o que ela estava fazendo. Então era relativamente fácil pra ela esconder os Vingadores dentro da singularidade enquanto ela seguia o plano que tinha bolado. E isso tem tudo a ver com os Kree, que é a raça originária da mãe, da Carol Danvers. O planeta natal dos Kree, que se chama Hala, foi destruído nessa altura do tempo. E só restaram alguns sobreviventes que estavam como refugiados aqui na Terra. Isso porque quase nenhum outro planeta na galáxia iria querer aceitar refugiados Kree dentro dos seus territórios. Porque como eu já falei, os Kree eram meio odiados. São uma raça guerreira, conquistadora, que só queria saber de guerra e de dominar os outros. Isso é até um pouco parecido com a situação dos Skrull no universo cinematográfico da Marvel. A raça dos Kree, dos Skrull, protagoniza uma guerra que é muito famosa dentro dos quadrinhos. A guerra Kree-Skrull. E ela foi transportada também para os cinemas. Só que geralmente nos quadrinhos, os Skrull estão ali mais para o lado dos vilões. Enquanto os Kree, apesar de tudo, estão mais para o lado dos mocinhos. No cinema a gente viu esses papéis serem invertidos. Nós vimos Skrulls como refugiados, sendo os mocinhos da história. Enquanto os Kree são os reais vilões, conquistadores, dominadores. Mas em ambos os casos, a Capitã Marvel está agindo como protetora desses refugiados. Seja os Skrull no cinema ou os Kree, aqui nessa história nos quadrinhos. Nesse contexto, o Vox Supreme surgiu do nada, de dentro da própria Capitã Marvel. Unindo aquela roupa nela e a obrigando a matar os Vingadores. Caso contrário, ele iria explodir todos os campos de refugiado dos Kree aqui na Terra. Daí ela e os outros Vingadores poderiam se reunir e vencer esse novo vilão. Só que não rápido o suficiente para impedi-lo de explodir todos esses refugiados. Por isso a Carol Danvers se viu nessa situação. Ela estava sendo obrigada a caçar os seus colegas. Mas qual a origem do Vox Supreme? Foi revelado para a gente que ele é uma fusão do Vox. Que é um vilão dos inumanos. Que era meio que tinha a essência dos inumanos. Mas sem nada de humanidade. Com o que sobrou da inteligência suprema do planeta Hala da raça Kree. Que é basicamente uma inteligência artificial com todo o conhecimento daquele povo. Então o Vox Supreme são duas forças extremamente poderosas fundidas. É mesmo um vilão muito perigoso. E para obedecer o Vox Supreme sem matar seus amigos. A capitã encontrou a resposta no projeto Gemini. Mas calma. Eu não estou falando daquele filme mais ou menos do Will Smith não. Mas sim do projeto Gemini da SHIELD. Onde eles clonavam os Vingadores. Esse era um projeto que deveria ter sido destruído. Mas SHIELD e seus segredos né. Então a capitã estava fingindo que matava seus colegas Vingadores. Enquanto entregava para o Vox Supreme os corpos dos seus clones sem vida. Mas o tempo estava passando. Então a capitã Marvel deixou o Tony Stark e o Thor pensando numa alternativa para esse plano todo. E foi entregar mais um corpo clonado para o vilão para depois caçar outro Vingador. Só que não deu tão certo. Primeiro ela foi caçada pelo Pantera Negra. Que já estava de olho no que estava acontecendo. E resolveu atrair ela para uma armadilha. Sem saber que era a capitã Marvel por baixo daquele disfarce. O Pantera Negra foi vencido. Só que antes que a Carol Danvers conseguisse levá-lo. Ela foi atacada por ninguém menos que a mulher Hulk. Foi uma porrada de surpresa e não foi leve não. A luta contra a Hulk foi a mais difícil de todas. Lutar contra outros Vingadores tinha uma vantagem. Ela sempre era recarregada com raios ou coisas do tipo. Mas contra a Jennifer Walters, mulher Hulk, só tinha porrada. A luta finalmente acabou quando a Hulk arrancou a máscara da capitã Marvel e reconheceu sua amiga ali. Hesitando tempo suficiente para a capitã absorver a eletricidade de dentro do cérebro dela. Fazendo a coitada da Hulk desmaiar. Depois de fazer todo o processo de novo, levar os Vingadores para a singularidade. Carregar os corpos dos clones mortos para o vilão. Ela foi caçar o último Vingador que sobrava. O Capitão América. E o cara é sinistro. Apesar dele não ter o poder físico de enfrentar a capitã. Tinha uma presença ali. Ela tinha um receio de encarar o Steve Rogers. Só que em vez de encarar ela na porrada, ele questiona se aquela era a única alternativa. E quando a Carol Danvers confirma que infelizmente sim. O Steve Rogers se entrega. Porque ele confia na sua companheira de equipe. Isso que é líder caramba. Nossa senhora. Ao visitar o Vox Supreme pela última vez o vilão a ataca. Fazendo o traje imobilizar ela. Então finalmente nós sabemos qual era a intenção do Vox Supreme esse tempo todo. Ele queria criar uma nova raça de semi-deuses Kree. Usando a essência de todos os Vingadores. Só que anteriormente dentro da singularidade. O Tony Stark teve uma ideia brilhante. Ele equipou a Carol Danvers com um aparelho que a libertou do traje do Vox Supreme. Mas só funcionaria uma vez. Por isso ela precisou usar com bastante cuidado. E o Capitão América por sua vez também a equipou com seu próprio escudo para ajudar na batalha. O que sinceramente eu não sei se faz muita diferença. A mulher solta raias pelas mãos. Absorve energia. O que o escudo vai fazer por ela? Mas beleza. O grande propósito do escudo do Capitão América ali é dar aquele efeito. Uau! Caramba! Ela está usando o escudo dele. E enquanto isso se desenrolava. Ela lutava contra o Vox Supreme. Os Vingadores iriam sair da singularidade rapidamente. Para resgatar as bombas dentro dos campos de refugiado dos Kree na terra. Porque as bombas não eram simples aparelhos. Eram pessoas vivas dentro daqueles campos. E toda luta contra o vilão deveria durar bastante tempo suficiente para os outros heróis resgatarem todo mundo. Só que não está dando tão certo. Na briga a Capitã Marvel está perdendo feio. Se ela encarasse o vilão desde o início ela ia se dar mal. Mas uma coisa inesperada muda o rumo da porradaria. A Carol Danvers é atirada para um tanque de vidro cheio de um líquido verde. Que nós descobrimos ser a substância extraída da essência dos Vingadores. É bizarro que quando isso acontece o Vox Supreme fica feliz. Porque agora ele veria na Capitão o resultado dos seus planos. Mas rola um momento muito bom quando a Capitã Marvel responde. Isso não pode ser o que você queria. Porque agora eu vou te rasgar no meio. E ela estava monstruosa. Bizarra mesmo. Parecia ter o poder para fazer aquilo. É um momento bem filme de terror. Porque no corpo dela não eram só os poderes dos outros Vingadores. E sim o rosto dos outros personagens. Estavam ali no corpo dela. É um troço muito bizarro mesmo. Com tanto poder ela também perdeu bastante o controle. Mas foi recuperando conforme vomitava um pouco da substância. Até conseguir controle o suficiente. Para fazer aquilo que esperamos tanto nesse vídeo. E o que deveria ser impossível para ela. A Carol Danvers invocou para sua mão o Mjolnir. E não foi uma simples invocação não. O martelo saiu da mão do Thor lá na terra. E foi até a heroína lá na lua. Fazendo aquele combo bonito né. Martelo do Thor numa mão. Escudo do Capitão América em outra. Derrotando finalmente o vilão Vox Supreme. O martelo do Thor, o Mjolnir. Só pode ser erguido por algumas poucas pessoas no universo Marvel. E fora do universo Marvel também. Onde o Superman já conseguiu levantar ele. E com esse acontecimento. Nós temos a resposta definitiva. De se a Carol Danvers é digna. Ou não. De levantar o martelo do Thor. E a resposta como a gente sabe muito bem. É não. A Carol Danvers pode ser um dos Vingadores mais poderosos. Mas quando se trata de levantar o Mjolnir. Ela precisa de uma ajudinha sim. Tanto que no fim da história ela expulsa todo o resto da essência dos outros Vingadores de dentro de si. Voltando a ser simplesmente Capitã Marvel. E sem a essência do Thor dentro de si. O Mjolnir cai da sua mão. Ela só foi digna porque pegou um pouquinho da essência do Thor emprestado. Só assim. Para levantar o Mjolnir sem ser digna de verdade. Os refugiados Kree foram salvos. A história terminou num tom bem alegre. E foi muito divertido mesmo. O que você achou dessa história da Capitã Marvel e dos Vingadores? Comenta aqui embaixo o que você achou. Fique esperto aqui no canal para mais histórias incríveis assim. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.